O que é a minha necessidade de entendimento daquilo que eu fazia? Durante muito tempo, isto vou pegar um bocadinho aqui na conversa da Fátima, durante muito tempo eu procurei uma outra forma de criar filmes, e portanto isso partia aqui dentro de uma outra forma também, de escrever e de conceder um filme, e a palavra que me surgia mais era a palavra impacto, interessava-me não só na montagem, mas na criação de unidades aromáticas. É uma questão do computador, isto está bloqueado. Está bloqueado? Sim, eu vou poder buscar. Sendo que a palavra que era uma palavra de encontro a esse conceito de impacto, foi a palavra espanto, que nasceu também de uma outra problemática, que é a divisão que existe entre o criador e o espectador. O espectador que há dentro de nós próprios, enquanto criadores. Os meus gostos, enquanto espectador, são muito diferentes dos meus gostos enquanto criador. E para resolver esta discrepância, este doutramento, esta dissestação, veio de alguma forma trazer ou iluminar de alguma forma um caminho que eu desconhecia, ou pelo menos eu conhecia o caminho, porque praticá-lo, mas em termos teóricos tinha umas grandes lacunas. Sendo que, durante a investigação desta tese, encontrei, e isto vem já aqui neste filminho, que é um pequeno filme, é uma súmula de referências bibliográficas, com uma pequena introdução, fui encontrar um conceito que é o Cinema de Atrações, desenvolvido nos anos 80, pelo Tom Gunning, e que, de alguma forma, veio... Eu reencontrei-me, teoricamente, com o meu próprio cinema, graças ao Tom Gunning e ao Cinema das Atrações. Isto porque... Eu nunca achei que o meu cinema era basicamente só provocação, ou pelo menos havia realmente uma necessidade de comunicar diretamente com o espectador. E não haver nada pelo meio. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É evitar aquela ideia de invisibilidade e de... O Bazin, provavelmente, será o grande aposto dessa teoria de contínuo e de sequências lineares e de quantos-sequências, e, no fundo, de uma certa ideia de querer... Outro que o tópico é de querer reproduzir a realidade. E eu sempre tive uma grande aversão a essa ideia, não propriamente todos os resultados, mas pela ideia em si. E, portanto, o cinema que eu fiz sempre foi um bocado... Venho-o a descobrir, foi sempre... Quer dizer, eu já sabia que era um cinema primitivo, mas, de qualquer forma, vim a entender melhor quais são os paradigmas que estão por trás desse cinema. Portanto, isto é a primeira fase do trabalho, deste trabalho do espectador espantado, que, no fundo, o que é que existe? Existe toda uma história de cinema que nos remete para o cinema linear e narrativo, mas, depois, nas margens, ou pelo menos dentro da grande correnteza que é o cinema, mas muito de lado, quer as vanguardas, quer um certo tipo de cinema mais espectacular... Tem som? Tem. Tem um somzinho. Não, não, mas, o cabo está ligado ao computador. Está, não está ligado a ele. Ao parar o DVD, não? Não, mas! Tá, tá, chica? Tô, 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 dê, chica. Tem. Tchau. Tchau, chica. Tchau. Rommigar o produto também, Tchau, chica. Não, 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 não... Tem. Tchau, chica. Tchau, chica. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?